Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 30266668 Onde Vou de hoje mostra uma exposição de quadros que vale a pena conferir Uma pintura que encanta e emociona Pela beleza, pela perfeição técnica E pelo mundo de fantasias Que permite uma viagem através de cada obra de arte Esta é a exposição Sonia Mena Barreto Uma pintora de fantasias A arte sempre esteve presente na minha vida Desde os 8 anos de idade Eu já quis nessa época fazer alguma coisa Não existia nem nenhum curso voltado para criança Então eu comecei a fazer um curso com adultos Era noturno, meu pai me levava Era a única criança Eu acabei começando a fazer já adulta Com 20 e poucos anos um curso de artes plásticas Foi justamente na época com o irmão do Portinari Luiz Portinari E mais ou menos ele já começou a querer me encaminhar Para a área profissional mesmo Porque ele achou que eu tinha talento Que eu poderia me desenvolver nessa atividade O surrealismo é uma das inspirações da artista Em um trabalho que integra modernidade e pós-modernidade O resultado é um realismo fantástico Com uma incrível minuciosidade de detalhes Que dão o tom singular à arte de Sonia Mena Barreto O que tem? São 24 obras da artista Uma delas é original Olho sobre linho E outras 23 são giclês A giclês é o que é mais moderno na técnica de impressão para a arte É uma gravura Faz parte da última geração das gravuras Foi inventada nos Estados Unidos Isso já há mais ou menos uns 10 anos Eu comecei a fazer lá E depois eu me encantei com a ideia Porque ela é extremamente democrática Então, por exemplo, eu estou conseguindo fazer essa exposição Aqui em Campo Grande com as giclês Apresentando o meu trabalho voltando aqui Que eu já estive aqui em 96 Graças a essa técnica Porque os originais acabam ficando na mão dos colecionadores E as pessoas, a classe média As pessoas em geral conseguem ter uma obra de arte Através de uma giclê Quando tem? A exposição vai até o dia 20 de julho E está aberta a visitação de segunda a sexta Das nove da manhã às seis da tarde E no sábado, das nove às doze da manhã Quem vem? Tanto a criança, o adulto Todos em geral Só tem aqui O estilo particular de Mena Barreto E o seu reconhecimento artístico Garantiram à artista um lugar Em uma das mais famosas coleções de arte do mundo A Royal Collection Da família real britânica Sônia foi a primeira artista brasileira A ter uma obra nesta coleção As obras da artista encantam o cenário de artes mundial E na capital, não foi diferente Vindo aqui hoje Eu pude constatar todas as peças Porque eu não conhecia todas E achei muito bacana Aliás, eu gosto muito desse estilo Porque ele me faz viajar junto com a tela E em cada um você pode perder um bom tempo Observando e procurando adivinhar O que passou pela cabeça dela Isso é muito bacana Muito gostoso E com certeza eu vou ter uma delas comigo Eu acho que é uma coisa que realmente ela tem Ela sabe expressar Ela sabe compor essa característica Que é mesmo dela Tem uma coisa do infantil Mas com toda a técnica Que o quadro dela apresenta Super elaborado Ela é uma grande artista, realmente Não conhecia Vim conhecer através da Mara Dousan Que é uma marchã Que vem fazendo um trabalho extraordinário em Campo Grande E aí já ficou encantada Amor é a primeira pista Depois de admirar a exposição Maria Rita já se tornou colecionadora E adquiriu uma obra da artista Um quadro que até eu não me contive E já o adquiri Porque ele tem uma bandeira nacional Tem 1.500 E tem hora de progresso Que é o que nós estamos precisando nesse momento Onde fica? A exposição Sônia Mena Barreto Uma pintora de fantasias Está na Arte Galeria Mara Dousan Que fica na rua Teldo Casper Número 180 No bairro Chácara Cachoeira E se você ainda não foi conferir esta exposição Aproveite Porque afinal a arte traz mais beleza à vida Já de digitado Viver é uma arte Eu acho que o dia a dia É isso É você saber fazer das pequenas coisas Uma grande obra de arte Não precisa você comer caviar Ou comer lagosta todo dia Saiba fritar um ovo com arte Que você vai viver bem melhor Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui